Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vivo, né? Assim, acho que essa é a grande lição da vida, né? Saia vivo. Eu não sei se eu posso fazer alguma coisa ainda. Deixa eu ver, dá pra pular pra lá? Ai, não consigo alcançar ali ainda. Jogo ruim. Eu tenho que levar a mão dele. Tá, eu tô ligado. Pra lá não dá pra pegar nada ainda. Não dá pra... Aquela porta não abre ainda. Eu acho, né? Será que abre? Eu podia tentar ir até lá, né? Ai, eu tento e aí os caras me trollam. Ué, 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 ué. Pois é, né, cara? Agora levanta a mãozinha. Na babada da mão. Pra mostrar que eu sou tigrão. Oi. Matei. Lixo. Como diria o Gelt de Rivia. E agora, seu lixo? Vamos subir. E vamos matando as inimigas, né? Cadê as inimiguinhas? Ele me guis. Oi. Tchau. Oi. Tchau. Mais alguém? Será que ele sobe essa escada aqui? Tchau. Acho que eles estão tudo morrendo. Ah não, eles estão subindo, normal. Oi. 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 Vem, ó. Ah, eles vão tentar subir, né? Pois é. Caiu. Quebrou. Machucou o bichão. Correram tudo lá embaixo? Na parte, né? Olha, peguei o cara subindo. Volta aqui. Eu não tento nem contigo. Ai, velho. Que injusto isso, cara. Que injusto. Quer me falar de injustiça? A vida não é justa, criança. Eu devia ter descido agora, né? Só vou pegar 1.600. Tô esperado mais. Tem mais inimigo ali em cima. Olá. Vocês vão vir. Eu vou até aí, hein? Se é que tem mais inimigo aqui. Tem caminho pra cá? E aí? Matei um. Pra trás nada. Vamos em frente. Corno. Não criamos cânico. E morreu. Tem uma ponte de fogo aqui. Tem gente que é louca. E tem esses caras, né, velho? E tem as minhas e tem as mulheres, cara. Tem as trap. Tem os travestis. Tem um monte de tipo de gente nesse mundo. Você tem que aceitar todos eles, tá? Se é o palhaço. Pega e mexe isso aqui. Ah. Falteria o primeiro. Oi. Nossa. Nunca mais, né? O que que é isso aqui? Ah. Agora pra subir mais, né? Isso mesmo. Tem alguém aqui? Matei tudo? Sério? Que sem graça. Ai, meu. Que sem graça. Tem alguma coisa atrás dele ali? Que pessoa minha. Tem um bagulhinho aqui que eu estou vendo, hein? Beleza. Ativei o bagulho dele. Agora o que eu preciso... É de mais um caminho. São tantos caminhos, tantas portas. Pedro, saiba que você não sabe, não. E eu não tenho nada a te dizer. Ou seja, eu vou quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. É de polícia. O que precisa de polícia? Eu. Ai. Corno. Feio. Não gostei. Oh. Palhação. Ah, pode usar isso aqui, né? Beleza. Vocês querem entrar, cara? Não, desculpa. O otário não entra. Então como é que tu tá aí? Calada. Para de me trollar. E morreu. Pronto. Vamos lá. Puxa aqui. E agora o barato vai ser louco, né, amiguinho? Mais louco que alguém aranha. Começou a se mexer, hein? Corre. Corre, Maria. Aí, morri. Jogo ruim. Não acredito. Esqueci de apertar o botão de dodge, né? Que ruim. Jogo horrível. Será que vai cortar na corrida? Senão corta pra mim na corrida. É, cortou daí. Não precisa cortar nada, viu? Fiquei só um tempo de silêncio. Corre, 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 corre. Foge. Fala, luz. Não, peraí. Tem que chegar lá primeiro, né? Caraca, o bicho tá atrás de mim ainda. Que abiss... Tentei apertar só o b, né? Ah, Geekon, você é ruim, cara. Vou dar lixo aí. Vou dar rage nos seus comentários. Geotario, Geotario, hashtag, rimaneta, guimaneta. Ho, 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 ho. Nossa, como esse zoeirão. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Vamos de novo. Ho, 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 ho. E, ho, ho, ho. E, ho, ho. E, ho, ho. E, ho, ho. Meu Deus, a mão do tremer chega a tremer. É, e pra lá não volto mais, né? Vamos ver o que tem atrás desse lugar aqui, né? Porque pra lá não volto mais. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred right that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. E a inimiga tomaram na cara, né, cara? Bem nessas. Isso foi ridículo, véi. Isso foi bem ridículo. Bom, na verdade ele falou que o ritual já vai começar e que a Ashley vai ter poderes que ela nunca imaginou. Aí o Leon falou. Ah, isso não é... Isso não é um ritual. Isso é terrorismo. Ai, terrorismo é uma palavra muito comum esses dias, né? Epa, então uma facada. Na cara das inimiga. Opa, era uma erva amarela. Que bom. Que bom. Padre Marques que fez o Mocotó. Aqui não tem nada. Então vamos subir. Tá, subir até o topo da torre que é legal. Subir ao topo da torre que é legal. Cadê as inimiga? Eu não sei. Ah, sério? Ah, meu Deus. Começar a descer uns bagulho. Pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. E é explosivo. Meu Deus. Ah, os que não são marcados dá pra atirar. Ué. Morreu. Handgun. Vamos usar isso aqui. Que já recupera tudo e já aumenta meu HP. Meu HP tá quase no máximo, né? Tá. Vamos lá. Segue o baile. Tem uma coisa aqui. Não tem os inimigos ali. Morreu. É, Lord Sadler. Manda presentes pra ele. Lembranças, na verdade. Não presentes. Tem alguém aqui? Forca e flecha? Tem um cara da dinamite ali. Não tô gostando. Tô subindo. Ai, caramba. Acho que os caras tão subindo aqui comigo. Tô subindo. Tô subindo. Já? Olha o cara da dinamite lá em cima. Descordo. Pergunta. Tem mais alguém aqui? Tentando subir ainda? Se eu estivesse tentando é só avisar, cara. Eu mato o Tuto. Eu não vou querer pire. Eu não vou querer pire. Aciona mais uma vez. Agora vamos subir. Neste lugar, baby, leave me alone. Traz-se de área, né? O que eu não peguei? Vai ter pra pegar. Que negócio é esse? É verdade. Tem uns itens aqui, hein, pessoal? Não tem nada. Ai, meu Deus. Ai. Caramba. Tá rindo? Tu tá rindo da minha cara? Só que tem uma foice. Zé da foice, Junior. Zé da foice, Junior. Tá, tem que tirar isso aqui daqui. Ah, não. Tem que empurrar pros lados, né? Porra. Aqui, pra cá. Porra. Agora vai subir. Né? Agora vai. Desce, né? Vou começar pela gente, né? É o maior clichê. Dos jogos é isso. Claro. Morreram? Tá, sussa. Mais alguém? Ai, me pegou. Oh! Isso foi jogo sujo, hein? Caraca, que roubo. Ah, não, velho. Ah, não. Viro, larga. Tô morrendo de medo aqui, velho Ah, mano Assim não dá, né? Vamos combinar que assim fica difícil Combinar Socorro Chega Chega no topo em paz Que inferno, cara Tem uns itens pra cá Eu vou pegar pelo menos, por favor Não posso, né? Claro que eu não posso Porque eu poderia Não vou poder pegar, não Eu tô muito ferrado, cara Vamos pelo menos recarregar isso aqui Recarregar isso aqui Carregar tudo Espero que tenha um vendedor próximo, cara Mas eu tô sem vida, velho Sem vida, mano E pior que aquela erva vermelha ia me salvar, cara Sacanagem, velho Sacanagem, velho Tem um barril aqui Tem um pulinho aqui Tem uns bagulho aqui Estranho, né? Vamos ver Handgun Shotgun Tugan Digun também, né? Ah, tá aqui Ai, amém Não sei dizer Nada mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal É só Renunciar O escândalo morrer Cadê as inimigas? Elas não vão te defender Vamos subir Vamos subir Uhul Expresso da alegria Pô, silenciou tudo, hein? Estou sentindo uma treta Ah, chegou a hora do boss Beleza Como assim beleza? O que vocês vão ver? Isso vai ser bem tosco, na verdade Oi Assim, ó Seguinte, ó, brother Deixa eu ver aqui Se eu tenho alguma coisa Para te vender Se não, eu tenho dinheiro O suficiente já De boa Aham Tá, ó Pera aí Vamos organizar Tem que receber visita Aqui agora Tá Tu vai aqui Tu vai aqui Tu vai aqui E tu A gente puxa pra cá Me vende os bagulhos aí, por favor Não Não é não Eu quero Rocket Launcher E se fosse um spray Seguinte, minhas crianças Magnum Save Sempre Salvantes aqui do chefe Não vai demorar Nem dois minutos Se der tudo certo Vamos lá Animação Vai dar animação Agora Ah, você apenas me esqueceu O ritual está terminado Ela levou meus meninos Para uma isla O que? I think it's time I paid my due respects Towards your impressive And stubborn will Mr. Candy Welcome No Não Amor Amor upfront Amor 밤 Amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.